Então, continuando com a nossa discussão, eu gostaria de detalhar um pouco mais o que a gente tinha falado até agora, então a gente falou bastante sobre as equações de Maxwell, então a gente tinha, em geral, nos campos ou nos materiais homogêneos isotrópicos e lineares, a gente podia escrever isso da mesma forma com os campos magnéticos. Aqui homogêneos isotrópicos e lineares, quer dizer, o comportamento do material obedece essas premissas. E a gente também não falou, mas a gente poderia ter uma corrente associada ao campo elétrico. Bom, rapidamente, só para a gente se situar, vamos falar um pouquinho das unidades de cada uma dessas grandezas. Por exemplo, o Epsilon, então Faraday por metro, ou Coulomb por volt por metro, ou então transformando em todas as unidades fundamentais. Coulomb no quadrado, segundo ao quadrado, quilo por metro cúbico, mas provavelmente as unidades elétricas são as que vão fazer mais sentido para a gente agora. Quer dizer, uma certa capacitância, digamos assim, por unidade de comprimento. No vácuo, então, o Epsilon tem esse valor. O mi, r por metro, quer dizer, uma certa indutância por comprimento, que também poderia ser ou um segundo por metro, ou ainda nas unidades fundamentais. Quilo, metro, segundo, amperio ao quadrado. Bom, ainda não é tão fundamental, mas poderia reduzir ainda mais o amperio, né? E no vácuo... Nota que elas não são todas fundamentais, né? A gente tem uma relação... Então, na verdade, eu posso escolher duas para serem fundamentais, né? Então, o Mi zero, em geral, é considerado exatamente isso. E daí a incerteza vai para o Epsilon zero e para o C. No caso, no C não mais, porque, como eu falei, se considera, né? Ou se define que o C tem um valor exato. E, então, tu propaga a incerteza das tuas medidas para as outras grandezas, né? Bom, dessa forma, então, seguindo o deslocamento elétrico, as unidades, né? Coulomb por metro quadrado. O campo elétrico. Volt por metro. Ou Newton por Coulomb. É interessante porque o deslocamento elétrico tem unidades de polarização, né? E não de campo elétrico. Então, a gente não pode fazer exatamente a mesma interpretação quando está falando de campo ou de deslocamento elétrico, exceto, claro, se eu tiver no vácuo. O campo magnético. Que daí os dois coincidem. O campo magnético. E o B, então, Tesla ou Newton, que é a densidade de fluxo magnético. Então, eu acho que existe uma certa alternância e confusão entre a nomenclatura, né? Quem não trabalha especificamente na área. Muitas vezes confunde ou troca um pelo outro, né? Trata tudo como campo, campo magnético, campo elétrico. Mas, de fato, embora formalmente as coisas têm que estar ajustadas para a gente não cometer erro nas equações e tal, né? Mas esses dois aqui estão representando um mesmo fenômeno físico, digamos assim, né? Assim como esses dois ou esse representa uma parte e esse representa essa parte mais alguma coisa. Lembra que a gente separou a polarização ou campo devido às cargas livres e às cargas de polarização, né? Então, na verdade, na maioria das vezes a gente está trabalhando ou no vácuo ou em meios de elétricos, né? Então, essa distinção não é tão fundamental, né? Se a gente estivesse trabalhando num condutor ou num meio com características mais sensíveis aos campos, daí sim a gente teria que tomar muito mais cuidado, né? Então, não que a gente possa ser desplicente com isso, né? Mas a gente não está cometendo um crime muito grave, né? A essas alturas. É mais importante a gente desenvolver a nossa percepção sobre esses campos do que efetivamente se preocupar com a precisão da descrição que eles representam agora, né? Mas é bom a gente ter sempre isso em mente, né? Então, vamos falar um pouco sobre a propagação das ondas. A gente já falou, mas vamos só revisar principalmente das ondas tridimensionais. A gente vai centrar a nossa descrição na maioria das vezes no campo elétrico, né? Ou pelo menos assim a interpretação ou definição das direções e tal. Porque vocês vejam que o campo magnético está sempre associado, né? Uma vez que eu tenho um campo elétrico e uma direção de propagação, inevitavelmente eu vou ter um campo magnético não ambíguo associado, né? Então, K, E tem que dar H, então seria dessa forma, né? Então, a gente tendo E e K, a gente tem o H, né? Ele foi isso que a gente viu nas aulas passadas. Bom, esse campo é considerado dessa forma. Então, o que eu estou dizendo é que tem um certo vetor, né? No plano XY, eu tenho um plano XY, eu tenho um vetor K. Ou aqui tem uma direção, eu tenho um vetor K. Num certo instante de tempo, eu desconsidero esse elemento constante, né? Então, para um certo instante de tempo fixo, eu tenho o vetor K, então eu penso num plano perpendicular ao vetor K. Nesse plano, qualquer vetor posição nesse plano, vou desenhar dois diferentes. O produto escalar de R e K, que é a projeção do R em cima do K, né? Se o R está no plano, é igual e de qualquer outro vetor, né? Para qualquer R que pertence a esse plano, certo? Então, significa que para todos os vetores posição desse plano, esse produto escalar vai ter o mesmo valor. Ou seja, a intensidade do campo em todo esse plano vai ser o mesmo. Então, isso significa que esse plano, por exemplo, seria uma crista da onda, né? Ou significa que a direção de propagação desse campo são em planos perpendiculares ao K. Então, esse E aqui é uma função de R da posição e do tempo. Eu parei o tempo, né? Estou considerando um instante de tempo. Então, a minha variação com R vai se dar dessa forma. Então, todos os planos que são perpendiculares ao R vão ter o mesmo valor do campo. Então, a onda está se propagando... É claro, isso aqui é só uma representação, né? A onda está se propagando na direção do K. E as cristas, quer dizer, quando eu desenho uma coisa assim, ó... Na verdade, eu estou dizendo... Todos os pontos desse plano têm essa intensidade. Todos os pontos desse plano têm essa. Todos os pontos desse plano têm essa. E esses planos, evidentemente, são infinitos, né? Então, isso é o que a gente chama de onda plana. Claro que a realidade física dessa onda plana precisa ser revisada, né? Porque ela não pode ser infinita em todas as direções. Mas, na forma como a gente está descrevendo ela, é assim que acontece. Certo? Então... Bom... Então, a gente tem uma coisa assim, né? Agora, esse meu sistema de referência, eu tô usando o K como um dos eixos, né? Então, eu vou ter o meu E aqui, então ele está variando, e em cada ponto eu tenho um B. Então, essa é a representação que a gente faz. Os campos estão alternando, cada um deles, aqui então o meu H, esses campos estão alternando. A interpretação que eu posso fazer, se eu quiser saber o campo nessa posição, significa que aqui, por essa posição, passa um plano infinito. E em todos os pontos desse plano, o campo tem o valor dado por esse vetor. E da mesma forma, em todos os pontos. Então, essa representação que a gente está fazendo é de infinitos planos que estão se propagando. Não os planos estão se propagando, mas essa onda plano está se propagando. Então, lembra que esse desenho que a gente faz é uma representação do que seria o valor do campo num plano infinito. Então, isso eu acho que tem que ficar claro, às vezes, parece que a gente tem um facho ou um fluxo concentrado de uma onda que está sendo propagada. Não, não é isso. Da maneira como a gente está descrevendo aqui, são ondas planas, são planos infinitos. A onda está definida em planos infinitos. E esses campos vão mudando. Então, a gente entende que existe uma propagação de energia através dessa mudança contínua e coordenada da intensidade do campo. Como acontece com uma onda qualquer, uma onda sonora. Da maneira como a gente escreve aqui ou desenha, às vezes parece que a analogia deveria ser feita com a onda numa corda, mas não. Deveria ser feita com uma onda sonora. E por isso, aquela discussão que a gente fez, que foi muito preliminar, porque não é o objetivo da disciplina, mas que a gente precisa distinguir se a fonte de onda é plana, se a fonte de onda é pontual, que são as ondas radiais, ou se a fonte de onda é cilíndrica, que são as ondas cilíndricas. Porque a maneira como a energia vai se atenuando com a distância muda. Mas isso é uma discussão mais adequada para um curso de eletromagnetismo. A gente não vai entrar em tanto detalhe aqui. Bom, agora a gente vai seguir falando da polarização dos campos. Em geral, como que esses campos são gerados? Bom, cargas que oscilam, né? Digamos que a gente tem dentro de uma antena, cargas que oscilam aleatoriamente. Dentro de um material, cargas que oscilam aleatoriamente. Em geral, esses campos vão ter vários, estou dizendo aqui só o Z, tá? Vai ter campo em todas as direções, né? Em todas as intensidades. Então, a onda eletromagnética vai ser uma mistura de muitos campos, né? Fora de fase e diferentes orientações, diferentes intensidades, né? Então, vai ter muitos campos se propagando, né? Isso é uma fonte de radiação eletromagnética que a gente chama de incoerente. Bom, eu posso pensar numa maneira de fazer com que as cargas oscilem só num sentido. E daí eu teria o campo, como a gente desenhou anteriormente, só num sentido, né? Então, se existe uma direção preferencial, a gente diz que a radiação é polarizada. E daí a gente tem, bom, como sempre... Então, se o E, de novo, esse E é um vetor constante que está sendo, então, modulado pela exponencial que varia. Ou seja, o E mantém a direção e o sentido constante, mas esse fator aqui altera o módulo dele. Então, se o E e o H₀ são constantes... Isso é o que a gente chama de polarização linear. Porque os campos, tanto um quanto o outro, vão ficar sobre uma linha, né? Variando a intensidade, mas sempre sobre uma linha. Então, um instrumento chamado de polarizador. A gente vai falar sobre eles depois. Eu vou fazer uma aula só com alguns exemplos práticos, né? Ele tem uma direção preferencial que é chamada o eixo de transmissão. Então, essa direção aqui é o eixo de transmissão. Se um campo qualquer incide no polarizador, uma parte que está paralela ao eixo de transmissão é transmitida, né? E uma parte perpendicular é atenuada. Tá? Então, essa... Essa fração que é transmitida eu vou colocar aqui em módulo. Então, por exemplo, se eu tenho um campo polarizado, na medida que eu vou posicionando meu polarizador com relação a esse campo, eu vou deixando uma fração maior ou menor de radiação passar. A intensidade, né? Lembram que a intensidade é proporcional ao quadrado do campo, né? Então... A intensidade que a gente vai medir como sensibilidade ou como intensidade de luz vai ser proporcional ao quadrado do cosseno. Tá? Bom, Essa polarização linear é a polarização mais simples, mas a gente pode ter outros tipos de polarização. Então, vamos falar de polarização circular ou elíptica. Então, eu vou escrever... Olha, pelo princípio de superposição, eu posso escrever o meu campo como uma soma de dois campos. Então, eu vou fazer assim. Eu voltei de novo agora a anotação com base nas funções trigonométricas porque vai ser mais fácil de enxergar, mas é equivalente. Certo? Então, eu tenho uma componente x que depende da posição e do tempo, né? mais ou menos uma componente y. Tá? Bom, só um ponto aqui, né? Esse i aqui é o vetor diretor na direção x, não é o elemento complexo lá da exponencial, né? Só para vocês não confundirem, né? Então, o que significa isso? Significa que o meu campo em qualquer instante vai ser uma componente... Então, eu vou desenhar ele num certo instante. O meu campo num instante qualquer vai ser essa componente x, mais essa componente y. Bom, quem é o ângulo? Né? Se eu estou considerando uma posição do espaço, é alguma coisa proporcional ao ômega t. Né? Estou considerando um ponto... Eu fiz um corte em z, né? Então, aqui em x, y. Então, o meu ângulo vai ser o ômega t. Na medida que o tempo vai passando, esse ângulo vai aumentando ou diminuindo. Mas, no caso, aqui aumentando, o menos não é sentido pelo cosseno. Então, o que acontece? Tá. Só me lembrei de chamar a atenção para alguma coisa, né? Para ficar mais claro com o que a gente está acostumado, como a gente está acostumado a decompor os vetores, seria mais óbvio se eu colocasse o seno aqui. Tá? Mas eu resolvi escrever a forma mais geral e colocar uma diferença de fase que, quando ela é π sobre 2, isso aqui é justamente um seno. Então, a gente está fazendo uma decomposição trivial de um vetor, né? Uma componente aqui, uma componente aqui. Na medida que o tempo passa, o que esse vetor vai fazer? ele vai girando. Certo? Então, se essa diferença de fase é zero e os vetores, as componentes têm o mesmo módulo, o que acontece? Os dois vão andar juntos. Vão ser 2 cosseno aumentando e diminuindo. Então, se o θ é zero, o vetor vai ficar sempre numa linha. Ele vai para cá, vem para cá, vai para cá, porque as duas componentes estão crescendo juntas e diminuindo juntas e crescendo para o lado negativo, todas juntas. Então, isso aqui seria polarização linear. De novo. mas se eu permito então que esse cosseno se transforme num seno, ou seja, ainda com os módulos iguais, então vai acontecer o que eu acabei de descrever, polarização circular. e eu ainda posso ter que os módulos sejam diferentes, as componentes sejam diferentes. e nesse caso, o meu campo, ao invés de fazer uma trajetória ao longo de uma circunferência, faria uma trajetória ao longo de uma elipse. e daí eu tenho polarização elíptica. Vou tentar fazer um desenho disso, né? Não é muito fácil, né? É melhor vocês olharem nos livros ou na internet depois, mas enfim. desenhei vários planos, vou tentar. O que que tá acontecendo? então, o campo sai daqui, tá? Daqui um certo intervalo, distância, ele tá aqui, depois ele tá aqui, depois ele tá aqui, então, ele tá girando, né? E, evidentemente, bom, a direção de propagação é essa e o campo magnético, se eu desenhei aí o campo elétrico, o campo magnético tá associado. Hum, Tá? É, o desenho certamente não ficou bom, mas eu acho que dá pra vocês entenderem, né? Eu acho que vale a pena procurar uma figura mais interessante, né? Mas, então, o que tá acontecendo é isso, na medida que o campo, o campo antes se propagava é, sempre com a mesma orientação, vou pegar aqui os dois, elétrico e o e o magnético, ele se propagava sempre com a mesma orientação, agora ele vai girando na maneira que ele se propaga, mas, ainda, em cada um dos planos, ele tem uma polarização bem definida. Se eu pegar um certo plano aqui no meio do caminho, ele tem uma polarização bem definida. então, é radiação polarizada. Tá? Bom, eu ainda posso fazer uma representação, quando eu, se eu fosse trabalhar muito com a, com a polarização, eu poderia fazer outra representação ainda, que é escrever aquela amplitude, a amplitude inicial do campo como sendo complexa, né? e aqui vai ter um pouco de confusão na anotação, né? Esse i agora aqui é um número complexo, né? então, então, nota, se o E0 é real, né? se o E0 é real, quer dizer, não tem parte imaginária, então, eu tenho uma polarização linear, como antes. Se o E0 é complexo, então, eu tenho uma polarização elíptica. se a parte real é igual à imaginária, eu tenho uma circular, né? Porque, então, esses dois elementos vão modular, vão mudar como o campo se comporta, tá? É só uma representação que, algebricamente, facilita as coisas, né? E aí